A equipe de ciclismo Funvic Brasil Pro Cycling de São José dos Campos fez uma bela apresentação na etapa de abertura do Campeonato Paulista de Ciclismo de Resistência, realizado no domingo, dia 5 de março, em um circuito na Via Norte de São José dos Campos, em São Paulo. Competindo em casa, Roberto Pinheiro da Silva foi o grande campeão da elite. Depois de mais de 81 quilômetros de pedal, a prova foi decidida no sprint. Com o trabalho perfeito de seus companheiros, ele se impôs sobre seus adversários e garantiu-se no lugar mais alto do pódio. Essa foi a quarta vitória em cinco provas do ciclista deste ano. Além do título em casa, ele já havia vencido três etapas do torneio de verão, onde também sagou-se campeão geral. Após a quarta vitória na temporada, ele comemorou e agradeceu. Graças a Deus, vem de uma fase muito boa. A equipe está de parabéns. Todos trabalharam muito. Só tenho que agradecer a todos pela confiança. Tentamos vencer a prova de várias formas. Escapado, atacou a corrida inteira. E graças a Deus, no final, tinha mais uns quatro ainda que estavam ali para poder embalar, para não deixar o sprint vir muito devagar. Eu só tenho que agradecer a todos e dedico essa vitória a cada um dos patrocinadores que acreditam no nosso trabalho, a Força Aérea Brasileira. Dedico a minha esposa, minhas filhas, a minha cunhada que agora há pouco estava na UTI e graças a Deus está em casa. E toda a equipe, fisioterapeuta, massagista, técnico, tem que agradecer a cada um deles, porque a cada vitória, cada um faz parte disso tudo. Então, só tenho que agradecer mesmo e agradecer demais a Deus por essa fase maravilhosa, quinta corrida, quarta vitória. Então, isso é muito importante para mim e para a minha equipe. Obrigado a todos. A equipe ainda teve Breno Moraes ocupando o quinto lugar no pódio da categoria Sub-23. No feminino, Cristiana Silva foi o grande destaque da FUNVIC Brasil Pro Cycling. Ela e mais uma ciclista protagonizaram uma fuga que começou logo depois da metade da prova. As duas se revezaram e foram até o final. Na última curva, Cristiana acabou abrindo e cruzou a linha de chegada sozinha, depois de uma hora de prova. A equipe ainda teve Luciana e Silva no pódio em terceiro lugar. Junto com as companheiras de equipe, Cris falou sobre a vitória. Hoje a gente armou uma estratégia do tudo ou nada. A estratégia era abrir uma fuga independentemente de quem estivesse. Eu tenho a característica de estar em uma fuga. Eu e a Luciana damos uns ataques para testar as meninas e tal. Até que, em uma subidinha que tem no rampetezinho, a gente conseguiu abrir a fuga. As meninas atrás seguram as pontas porque começaram a atacar. E elas só seguindo. E fizemos. Primeiro, terceiro, quarto e quinto. É isso. Foi uma bela prova. Não somente pelo resultado, mas também pelo contexto da estratégia de prova. A gente está começando o ano ainda. Tem muita coisa para evoluir. Tem muita coisa para engajar. Tem muita coisa para aprender uma com a outra. Então, esse tipo de corrida é uma bela oportunidade para isso. O pódio da Sub-23 teve o Hélio Rodrigues no lugar mais alto e Tatiel Valadares em segundo lugar. Após o compromisso em São José dos Campos, a equipe volta suas atenções para a volta da Cataluña, competição do calendário World Tour, que acontecerá entre os dias 20 e 26 de março, na Espanha. A gente está começando. A gente está começando. A gente está começando. A gente está começando.